Ludmilla abriu o jogo em um bate-papo descontraído com os seguidores do Instagram, foto, reprodução, Instagram, em alta. Na carreira, Ludmilla não se segurou e resolveu abrir o jogo a respeito da sua intimidade. Conhecida como uma das melhores cantoras de sua geração, Lud arrasta multidões por onde passa. Recentemente ela gravou o seu primeiro DVD, intitulado Hello Mundo, e nesse evento com a presença de milhares famosos do mundo da música. Como Anitta, Simone e Simária, a morena emplacou It, Favela, a qual é uma colaboração da interprete de Vai Malandra. Começando o ano com o pé direito, além da gravação, a artista conseguiu o feito de levar cerca de um milhão de pessoas para a rua no Carnaval, com o seu bloco fervo da Lud. Ludmilla se rebela, muda radicalmente e surpreende a todos carreira à parte, Ludmilla deixou-os. Seguidores chocados ao promover uma interação com os mesmos nesse último sábado 30. Usando do seu Instagram, a estrela respondeu algumas perguntas a respeito de sua intimidade e chegou a chocar com algumas revelações. Um dos primeiros questionamentos dos fãs era se ela estava se relacionando com alguém. Categórica, ela respondeu sem rodeios, se eu estou ficando com alguém, sempre estou ficando. A vida é um morango, né, sempre estou. Dani Suzuki assume descuido com vacinas e fala sobre o diagnóstico de doença grave sem frescuras na imagem. Verão 90 conquista o público e já é a maior audiência da Globo em dois anos depois. Um pouco mais descontraída, ela falou sobre a quantidade de pessoas que tem conseguido alcançar e revelou está muito feliz com o aumento do número de seguidores no Instagram. Gente, vocês lembram que eu disse que estava ganhando seguidor muito rápido, 14 milhões, pisca e estou com 14 milhões. E podem continuar, tá, gente, não tu reclamando, não. Pode continuar-me seguindo. Logo depois ela tocou em um assunto mais delicado, o qual ela falou da experiência com As perucas lances, as quais já se tornaram mais que uma marca de lude. Osada, namorada de Ana Carolina chama atenção após aparecer cobrindo os seios apenas com as mãos. Protagonista de todo mundo odeia o Chris enfrenta grave doença. E faz desabafo inédito, gente, vocês lembram que eu disse que estava ganhando seguidor muito rápido, 14 milhões, pisca e estou com 14 milhões. E podem continuar, tá, gente, não tu reclamando, não. Pode continuar-me seguindo, comentou ela. É por causa delas que é comum ver Ludmilla com diversos tipos de estilos e cores no cabelo. A ator Hugo Bunemer diz abafa e fala sobre agressão sofrida durante tentativa de assalto um pouco mais para o final das Perguntas A cantora falou-se tem vontade de realizar mais plásticas, por enquanto não pretendo fazer mais nenhuma. Estou-me sentindo muito bem comigo, com meu corpo, está tudo incrível. Não pretendo fazer, mas se algum dia, né, quem sabe, Ludmilla, foto, Instagram, reprodução. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOC ou no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.